A economia mexicana tem instituições sólidas, mas alguns pontos fracos foram expostos. Andrés Jaime, Barclays Capital A Brexit teve um grande e amplo impacto nos mercados globais. Qual será o efeito da decisão do referendo da União Europeia sobre o par dólar-peso no curto prazo? Nós não temos uma previsão de um mês. Mas para o final do segundo trimestre, tínhamos previsões condicionais para diferentes moedas, de acordo com o voto do referendo do Reino Unido. No caso de um voto pela saída, o par dólar-peso chegaria a 19, o que já aconteceu, mas foi revertido nos últimos dias, porque o sentimento de risco do dólar tem melhorado um pouco. Portanto, nós acreditamos que haverá um efeito sobre o par, considerando a alta correlação do peso com os riscos globais. Mas, obviamente, não tão grande como sobre as moedas europeias. Nossa previsão é de 19,4 para o final deste trimestre e, em seguida, haverá uma lenta depreciação durante os próximos meses. Segundo o cientista político Luiz Rubio, a economia do México está sólida e, possivelmente, ainda em alta com 12 dos 32 estados mexicanos crescendo a taxas asiáticas. A balança comercial do país, divulgada esta semana, mostrou que o déficit diminuiu em 52,6% na comparação anual, para 527 milhões de dólares em maio de 2016. Você concorda com a declaração de Rubio? Como isso afeta a sua previsão para o par dólar-peso? Eu concordo que o México tem uma economia sólida, com instituições sólidas, mas, recentemente, alguns pontos fracos têm sido expostos. Portanto, apesar de alguns estados estarem crescendo a altas taxas, particularmente Águas Calientes e Guanajuato, a economia não é muito diversificada, já que no restante do país o crescimento é muito fraco. O ritmo da economia é muito heterogêneo e há uma forte dependência do setor manufatureiro. Em termos de números que indicariam uma tendência, o déficit em conta corrente tem aumentado solidamente durante os últimos dois anos, principalmente por causa da redução da produção de petróleo e dos preços da commodity. Desde o início da crise global, o setor de serviços tem recuado e o setor manufatureiro tem se arrastado. E como o México depende fortemente do setor manufatureiro, o cenário não é muito promissor. Portanto, se considerarmos as contas externas, eu não concordaria totalmente com a declaração de Rubio. É interessante também lembrar que a forma de financiamento do déficit em conta corrente é importante e o México depende muito dos fluxos de portfólio, o que é uma vulnerabilidade. Pois mesmo que a maior parte da alocação de contas externas no país seja tática e estratégica, não é seguro para o país ter 60% da dívida local na mão de investidores estrangeiros, com essa dependência dos fluxos de portfólio em vez de IED. Os números mais recentes não mudam minha previsão. E, na verdade, nós acreditamos que esses riscos sejam justificáveis no futuro. Segundo economistas, após o impacto da Brexit, é ainda menos provável que o FED aumente as taxas de juros este ano, como isso afeta sua previsão de longo prazo. Se considerássemos a política monetária isoladamente, veremos um impacto, mas a saída do Reino Unido da União Europeia compensa a expectativa de continuação dos aumentos da taxa de juros dos Estados Unidos. Portanto, no final das contas, o dólar vai subir. Obrigada, Andrés. Isso é tudo por hoje. Mas continuem conectados à DukasCop TV para mais atualizações. Até mais. Legenda Adriana Zanotto